Tem umas peças maiara mano que veio lá da USE STORES Tem o girls olha a change, gata só ando no corte É lógico é beijado ou quer É o seguinte, chega junto rapaziada vem cá, vem cá É focada na KKK, feche com o dedo que que vocês querem ver Sangue! É focada na KKK, feche com o dedo que que vocês querem ver Sangue! Oh! 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 Aí Tá até escrito Nex na sua camisa Vou fazendo rima pra geral curtir a brisa Vai ser gastação tipo lá no Playstation E tu é mais chato que a mulher que fala Nex Station Nex Station Não se conforma Teu beijo é o vão entre o trem e a planta a porta Eu vou começar a gastar Cê sabe na batalha Hoje pra você não dá E o teu beijo É de um animal É o vão entre a rima do Magneto e o Jamal Tudo é ré Esse é o animal Ninguém ouviu essa rima lá na Marginal Entre Magneto e Jamal eu vou cantando A sua boca sinto muito Não pode ser porta se fechando Aí por que tu não consegue nem fechar a boca Bagulho é muito sério Cê sabe a ideia né louca Caralha aí mó parada falando da minha boca Não tem problema mano a ideia é muito louca Na moral Aqui na rima reparando na minha boca É a Aira versão masculina Uuuuhuuuh Sabe que agora eu vou mantendo proceder Olha só essa é a treta Eu não sou a Aira Tu parece o Gaspari viciado em tarja preta Uuuuuh Idiota Na moral Me manda aqui na roda Até porque Esse é o teu critério Você é o Gaspari Quando para de tomar remédio Olha só Falou o que eu sei Idiota Tá repetindo o que eu falei Foi o que eu falei seu animal Olha só por isso que você perde E vai aqui pro Leal Barulha aí Família Uuuuuh Quem achou melhor as imagens Chulher faça barulho Uuuuuh Leal Uuuuh Chulher Uuuuh Leal Uuuuh Chulher primeiro round Tururu Você é bicho de bandido pô Levanta a mão geral Vai 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 Levanta a mão aí pô O subapo tá limpo Ninguém entendeu a do pega xixar o que me deu xixirinho Chulher 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 Prometo que ele é mancado Prometo que ele é mancado Não você não Pera aí Ei 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 Só tem duas opções e qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai morrer Vai morrer Ou 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 Aí o bagulho é sério Não tá ilegal Só uma pergunta Chulher Quem ganhou o carnaval Quem ganhou o carnaval Não sei Mas quem ganhou a batalha não foi o Leal Ou Seu bosta De cabeça pra baixo Aê Olha só Então é verdadeiro Nunca viu o ditado Os últimos serão os primeiros Já entendi É gastação Aqui na trilha De cabeça pra baixo Olha é o bonde da maravilha Ooooo 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 Não fica foito Você é mais burro Do que fazer um nove no quadradinho de oito Olha só Eu vou falando Já sabe que nessa base eu vou somando Eu vou somando Porque sabe que é esculacho Esse é o chuler Que cair senta de cabeça pra baixo Ah Vou te gastando Tu é muito feio Na moral meu mano Já deu até receio Tem olho verde é feio Então não fode Com olho verde feio Com olho do Theodob do Harry Potter Ooooo Ele tem tiro É o sinalvo livre É o sinalvo livre Ae com até pijar lá com uma batalla Eu adoro chuler mano Quem achou melhor A Giva Juliel passar barulho Oh Julio 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 Ooooo Aplauze essa porra Que caralho